Oi pessoal, vim aqui testar o Fusia, né? Fusia Master. Vou testar o cateador, ó, já tá aqui colocado. Vou desencaixar pra vocês verem, tá? Só desenroscar aqui, ó. Esse é o cortador, mas vou testar ele hoje. Aqui só enrosca, e ele tá... E aqui eu vou mostrar pra vocês a travinha, né? Ó, ele está destravado, né? E aqui trava, tá? Eu vou travar ele aqui na minha pia. Não sai de jeito nenhum. E vamos lá, né? Vou testar aqui. Eu cortei assim, ó, pra ficar bem, pra não ficar... Senão não cabe aqui, né? E vamos lá ver, né, gente, como que vai ficar. Se vai ficar bom mesmo ou não. Só um momentinho, tá? Vou pegar uma espátulazinha, né? Vai pra ver como que vai ficar. Vamos ver se vai... Vai mesmo cortar, fatiar, né? Ó, tá saindo. Mas eu acho que não vai ficar a fatia muito boa. Vamos ver, né? Tem que tá puxando, né? Tirar com... Ó, gente, como ficou, ó. A fatia não é fina nem brossa, mas pra mim tá ótima a espressura da fatia, né? Vou terminar aqui de fatiar ele. E vou testar também o ralador, pra ver como que vai ficar no ralador, né? Vocês que compram queijo de pedaço, né? Ele fica aqui dentro, gente. A minha mão tá limpa, tá? Ó. Não sei se é porque o queijo tava na geladeira, mas ficou... Tá um pouco mole, né? As fatias... Eu gostei das fatias, né? Ó, tá vendo? Espessurezinha boa. E eu vou tirar ele e vou colocar o... O ralador. Tá? O ralador grosso. Esse é o grosso, tá? Vou colocar ele. Pra ralar, pra ver como que fica. Vou mostrar pra vocês, ó, como fica as fatias, gente, ó. Saiu um pouco aqui, eu acho que aqui é o finalzinho, né? Mas eu gostei das fatias, né? Eu sempre conto assim. E agora eu vou testar o... O ralador. Pra ver como que vai ficar o ralador. Bruço. Esse é o bruxo, tá, gente? Eu tenho o pinho também. Ai, o ralador já eu gostei mais. Ó pra aí, gente. Como que fica. E é rápido, né? Você só pegar as patulazinhas. Esses são bem afiados. Ó, gente. Gostei bastante do ralador, ó. Pra você que tá em cima da lasanha. Do macarrão. Ó. Amei o ralador. Esse é o grosso, tá, pessoal? E esse foi o meu vidinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha. Tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Beijo, pessoal. Beijo, meninas. Hashtag está pro é. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Obrigado.